Música Esse é o outro que eu tenho o privilégio de gozar da sua amizade e do seu crescimento há muito tempo. Um dos melhores intelectuais que temos no Estado do Paraná, preparadíssimo. O Nilson, se você falar de qualquer assunto, desde a plantação de feijão até a avião a jato, ele está preparado para falar. É preparadíssimo. Vocês estão dando risada para se perguntar, como é que nasceu a Uniueste? O que era fascismo? Mas como é que é em Toledo? Como é que é em Londão? Como é que é em Jacarezinho? Como é que é a história do Paraná, do ensino aqui no Brasil, no mundo? Vocês vão ter, na verdadeira aula, essa enciclopédia ambulante. Parece que tem um computador de não sei quantas gigas na cabeça, que é o professor Nil. E que assumiu esse compromisso de amor pela nossa cidade, pela nossa região. E pediu esforços para poder transformar e dar um passo tão importante para a construção da nossa faculdade aqui, em curso de medicina. Parabéns, tudo. Felicidades para você. E quero pedir também, óbvio, que você está fazendo parte, escrevendo ainda mais essa história maravilhosa do nosso ensino, no nosso estado, no nosso país. Doutor Bial, estou vendo aqui o Walter Teixeira, estou vendo aqui o Joel, vejo pessoas do nosso conselho, da Itaipu, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, alguns profissionais. É um privilégio de poder ter, né, um hospital, como nós estamos no Costa Cavalcante, quero te parabenizar. Mas dizer é que o Chico não é hospital. Para nós é isso que é importantíssimo. Muda um hospital com qualidade, mas poder ter um curso, ser um hospital, escola. E Mora e Cascavel sabe do que eu estou falando daquela faculdade. Mas ele muda todo o procedimento. E é isso que nós estamos construindo antes. O doutor Bial, junto com o doutor Walter Teixeira e toda a equipe, todo o comando do hospital, de pronto. Quando veio a proposta dessa discussão que vinha sendo feita, quando o doutor Chico trouxe essa proposta já mais concreta para fazer, abraçou e está aqui com o maior entusiasmo no sentido de somar esse esforço. E então, portanto, uma grande salva de palma para o meu alvo, para todas as pessoas aqui e para todas as pessoas aqui. Chico Brasileiro, meu vereador, meu deputado, meu vice-prefeito, secretário da Saúde, que você sabe que eu sou do fundo do vereador TEL, do senhor do TEL, nosso presidente da Câmara do TEL, está vendo essa transformação que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Câmara de vereadores nunca faltou. Também, as solicitações que precisamos aqui, por isso é um privilégio de poder estar aqui no bom dia. Tanto o doutor Roberto, nosso parceiro grande do hospital municipal, em fim de julho, nossos amigos todos que estão aqui. Não vou parar por aqui, porque eu acho que já estou espichando demais a conversa. Vai dizer para quem nasceu e foze o assunto. Para quem teve que sair dessa cidade para poder estudar. Poder estar aqui hoje, esse 2 de dezembro, assinando um termo de cooperação, com passadas largas para constituir essa faculdade de medicina, que vem se somar com tantos cursos extraordinários que nós já temos aqui na Unioeste, e se soma com o IFET, e se soma com as faculdades particulares, e se soma com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é próximo daqui, e fundamentalmente com a Unila, vai ser esse marco da integração da América Latina, é porque foze o assunto, está de parabéns. Nós estamos guiados. Deus, que já foi tão generoso com essa terra, também tem colocado suas bênçãos no sentido de construir esse pedaço do Paraná, esse calcanhar do Paraná, num grande ponto tecnológico e educacional. Por isso, um grande abraço a vocês, estudantes, peguem com amor, com entusiasmo, porque a educação, a tecnologia é que muda. Eu vejo pelo rosto, vejo pelo olhar de cada um de vocês, nós vamos construir um Brasil cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos. Viva o curso de Medicina em Fósforo Azul! Viva a nação nossa! Aplausos 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 Aqui, nessa tarde, sobretudo quando o Chico me disse, que estaria aqui com um grupo de adolescentes e jovens, também os que estão na frente, para que nós festejássemos essa assinatura do curso de Medicina, entre outras coisas que vamos fazer hoje à tarde, esse dia 2 de dezembro, eu não sei nem, quase véspera da festa de Santa Luzia, deve estar por aí, devia ser o dia da festa, falam dois dias, que é o dia da Santa dos Olhos, que faz com que nós enxerguemos as coisas com clareza, que faz com que nós enxerguemos a verdade, como ela se nos apresenta, e não como as pessoas querem enfeitar ou inventar. Saber que é um prazer imenso, sempre nós nos vemos, nesses últimos 30 anos, você não contou, mas eu já criei, nesses últimos 30 anos, nós nos temos visto aqui e acolado no município de Curitiba, tratando de tantas coisas, desde a famosa vitória que deu início ao processo democrático do Estado do Paraná e no município de Curitiba, quando eu presidia a Fundação Pedro Osmortes, que é o Instituto de Pesquisa e de Estudos Políticos do MDB à época. O prefeito, caríssimo, Chico Noroeste, o Chico merece um prêmio. Eu me diria não só uma sala de palmas, mas três vezes curra para o Chico. Muito obrigado. O Chico, quando ele me procurou a primeira vez, eu recém havia sido empossado no cargo das funções de secretário de Estado pelo governador Orlando Pesutti, ele veio me contar do desejo da Faculdade de Medicina aqui no município de Foz do Iguaçu, mas ele não veio me pedir, ele me trouxe um estudo e mais de 200 páginas, contando argumentação técnica, me colocou na mesa, eu já mandei fazer o estudo. Eu venho, eu iria dizer para ele que eu ia constituir uma comissão para começar o estudo. Nem comecei a falar, ele já colocou na mesa e o estudo eu já visto. Ele já trouxe um estudo técnico elaborado, mostrando as razões pelas quais, no seu mandato parlamentar, julgava importante esse curso de medicina aqui no município de Foz. não era apenas para ter uma faculdade de medicina que é para o prestígio do município, mas se tratava de uma faculdade de medicina para formar professores e formar médicos, especialistas em curar a doença, prevenir a doença, mas sobretudo um projeto que era voltado para o atendimento das pessoas mais pobres, das pessoas da periferia, das pessoas que não têm dinheiro para pagar médico qualificado, que não têm dinheiro para pagar os exames qualificados e aqueles outros que custam tão caro e a gente vê no dia a dia os nossos companheiros, crianças, jovens, adultos, amínguas sofrendo dores, as mais diversas pela ausência de um profissional, do novo médico sanitarista ou médico da saúde pública competente para cuidar do nosso povo e cuidar da nossa gente. Foi por isso que o governador Orlando Pessuti me autorizou a tocar para frente, a conversar com o Alcimíades, reitor da universidade, para que nós conseguíssemos evoluir nessa proposta da faculdade de medicina. Ele me pediu que nós evoluíssemos e quando nós viemos à Pós-Iguaçu, na última ocasião, com o Real da Fundação Idaibabim, nós vimos que tínhamos toda a razão em propormos e desenvolvermos esse curso de medicina aqui no município. Nós tínhamos condições adequadas, tínhamos razões e fundamentos dos mais variados. E o que supria, evidentemente, um item que nós não devemos observar e que devemos, vejam, meus queridos amigos, nós temos que combater por todos os jeitos e de todos os modos, a vaidade. Um curso dessa natureza ou qualquer outra atividade que o homem público deve fazer, ele deve fazê-lo apenas porque é seu dever. Ele deve cumprir aquilo para o qual ele foi ou nomeado, ou eleito, mas mais ainda, ele deve fazer aquilo que diz respeito à sua própria vida. Um homem deve cumprir o seu dever simplesmente por ser seu dever, sem esperar nenhum obrigado, sem esperar nenhuma gratidão. Pensar, aqueles de um mundo como eu, até cristã e católica, imaginemos que nós possamos receber do bom Deus algum prêmio pelo aquilo de bom que tivermos realizado na vida ou que tivermos realizado na existência. Nós, nos homens, não devemos esperar nenhuma gratidão. Devemos fazer aquilo que é nossa obrigação e aquilo que é nosso dever. Se alguém despedir o retorno por algo que alguém tenha feito, desmereçam esta pessoa porque ela o fez pretendendo alguma coisa. Ela deve fazer porque é sua obrigação, é seu dever de homem, de pessoa, estar voltada para ajudar. Não existe outro dever para o homem na sua existência do que ajudar os outros a serem felizes e a curarem as suas doenças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL